E aí pessoal, tudo em cima? Aqui é o Yuri. Galera, no vídeo de hoje eu quero fazer o unboxing do que chegou hoje, que é o meu novo celular, galera, tá? Esse celular que eu comprei é um Moto G, tá bom? Por que eu comprei esse celular? Porque ele tem um ótimo custo-benefício e eu queria um topo de linha, um S4, né? Porém, eu achei que esse aqui tava saindo mais em conta por um preço bom com um hardware bom. Então a gente vai fazer o unboxing dele. Então, solta a vinheta! Beleza, galera, então vamos lá. Tá aqui a caixa, tudo lacradinho e bonitinho, então vamos cortar. Vamos lá. É, aqui a gente tem a nota fiscal, né? Pera, deixa eu tirar a nota fiscal aqui. Tiramos a nota fiscal. Tá aqui, isso aqui não importa pra vocês, então... Minha voz tá sumindo, como sempre. Então vamos lá. Eu tenho que olhar pra câmera, mano. Olha pra câmera, Yuri. Câmera! Pronto. Pronto, consegui. Vamos lá, galera. Então tá aqui a caixa do produto. Eita, Deus. Olha a caixa como veio. Eita, Deus. Não veio o celular. Não veio o celular. Mentira, mano. Veio o carregador. O manual. O cabo. O fone. Mas não veio o celular. Não veio o celular, galera. Então já fica a dica pra vocês. Não compre no submarino onde foi que eu comprei. Não veio o celular. Simplesmente. A caixa veio toda rasgada. E o celular não veio. Então agora eu vou ter que ligar no submarino, reclamar disso daqui. E esse vídeo vai pra internet. E agora pra vocês já saberem onde vocês não devem comprar. Porque é no submarino. Porque não veio o celular. Só indo mesmo, né, galera. Então é isso aí. Então a gente vai sair esse vídeo por aqui. Fica a dica aí pra vocês. Não compre no submarino. Puts. Mas tá bom, galera. É melhor vir sem o celular que vir o celular quebrado. Mas tudo bem. Então é isso aí, galera. Valeu. E falou. Se você não gostou. Se você não está se inscrevendo no canal, se inscreva. Tá bom, galera? Abraço. Tchau. 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 Tchau.